Eu já vi de tudo, mas essa liberação do GRAM Questões, eu não... Galera, eu não sei o que foi isso não, já tá sabendo? Eu até acabei de ver essa notícia, pra você que não sabe, o GRAM Concurso, ele acaba de liberar o banco de questões deles, porque eles têm uma plataforma onde pega ali os cursos que eles oferecem, mas a plataforma de questões. E simplesmente, assim, o dono do GRAM, ele... Vamos liberar essa parada aí. Gente, você quer treta maior do que isso? Eu comento aí agora o que você acha disso, tá? Eu vou pegar dois aspectos. O aspecto social e o aspecto, como posso dizer, é como se fala de concorrência, né? É porque, assim, é a mesma coisa. Por exemplo, aí vem alguém que libera um curso de graça e vai deixar de graça. Eu já sou milionário, eu já sou milionário. Vou deixar o curso de graça pra quem quiser assistir minhas videoaulas, pra quem quiser pegar os cursos. Pode pegar, fica à vontade, sabe? Vou falar esses dois. Mas antes, por favor, deixe seu comentário aqui. E se você quiser se inscrever, se inscreva. E ativa aí as notificações. A gente fala sobre concurso público. A gente fala sobre editais verticalizados. A gente dá dicas aqui, algumas dicas. Na verdade, todo vídeo que eu falo aqui, pelo menos uma, pelo menos uma dica eu deixo, sabe? Então, quem acompanha todo vídeo, ou fica, fica até o final. Normalmente eu deixo pro final as coisas boas, né? Então, assim, quem acompanha o canal, ele sempre tá pegando uma dica, uma bem importante, sabe? E sem pagar nada também. Então, vamos lá, galera. Pela lógica social, né? E depois eu vou falar de concorrência, né? Comercial, lucro, dinheiro, capitalismo, sabe? Beleza. Primeiramente, social, muito bom. Atitude legal. Vai ajudar muitas pessoas. Inclusive, quem faz questões pelo... Como posso dizer? Quem faz questões todos os dias. E eu acho que a maioria dos concurseiros faz isso, tá? Com questões. Então, vai ser muito bom pra ajudar muita gente que tá começando, talvez, agora. Porque, por exemplo, eu já tenho a assinatura ilimitada. É limitada? Que fala? Não sei se é limitada. Enfim. É a assinatura vitalícia do QConcurso. Então, eu sou vitalício do QConcurso. Beleza? Pra mim, talvez, não vai fazer tanta diferença. Porque eu vou continuar usando o QConcurso. Talvez, uma pessoa que já tenha a assinatura do QConcurso ali por um ano, não vai sair agora e ir pro GRAM. Isso aí, visão de marketing, visão de empresa, não vai ser agora, sabe? Eles vão divulgar, tal, tal, tal. As pessoas vão começar a acessar lá, vão começar a comentar. Talvez, inclusive, ele falou que é por tempo limitado, né? Então, assim... Bem, eu não sei como vai funcionar isso. Porque, se for limitado, a única forma que ele quer, já tirando esse lado social, que é muito bom, já passando pro lado de capitalismo, ele só tá querendo pessoas pra colocar ali dentro, pra poder comentar, né? Ter um boom. Mas isso aqui não vai ser agora. É a minha opinião, tá? É a minha opinião. Não vai ser agora. Uma jogada de marketing? Beleza. O GRAM já é muito grande. O GRAM é muito enorme. A gente sabe o tamanho das empresas. E o GRAM, ela tá entre as primeiras do Brasil, pô. Ela pega tanto ali... Só de dar o AB, só de oferecer o curso da AB, já era. Pegou o Brasil inteiro, sabe? E são a maioria dos juristas. Quem é advogado é jurista. Então, é a maioria dos juristas, pô. Basicamente, entendeu? Então, basicamente, assim, quem tá no judiciário é a galera. Então, vai saber, né? Ou vai saber por um conhecido. Enfim, já pega o Brasil inteiro. Agora, ela pega carreiras policiais. Fiscais. TI. Pega tudo. Então, ela já é grande. Então, talvez. Talvez ela só queira isso. Agora, eu não sei como vai funcionar. Eu não li os termos ainda. Por mais que eu ainda... Eu também tenho o GRAM, o concurso. Não é vitalícia. Nem vou comprar. Pra mim, não compensa pegar vitalícia. Então, assim, o que que acontece? Eu acredito muito, cara. Eu acredito muito que eles estão fazendo isso. Não vai conseguir quebrar o outro, pessoal, sabe? O técnico, o concurso e o que é concurso. Não vai, não vai, não vai. Mas eu acho que eles estão fazendo isso mais pra dar um input lá, porque o pessoal não comenta, sabe? Eu até faço uma crítica aqui. Uma crítica aqui. Eu não gosto de fazer muitas críticas, não. Mas, porra, é brincadeira, né? Tipo assim, a gente não pode comentar lá que já bloqueiam, já tiram a gente. Não, não. É tipo assim, porra, e aí? Eu reclamei, porra. Eu reclamei de comentário de professor. Falei, porra, não é possível, porra, que esse cara tá ganhando dinheiro pra pôr um comentário desse, de bosta. Sabe? Um comentário de merda. Viu como eu deixo as coisas boas pro final? Viu? Eu sempre deixo as coisas boas. As melhores coisas. Sempre é, porra. E todo mundo que tem o... Já acessou o Grangão Questões sabe disso, porra. Fala, porra, é de sacanagem, porra. Brincadeira, porra. É mais fácil, sei lá, sei lá, dar uns 5 reais aí pros alunos aí. Uns 5 reais, responde cada questão 5 conto. O cara responde ali, sei lá, 5, 2 reais, não sei quanto que paga. Bota aí um valor. Não é grande, porra. Faz uma parada maneira. Separa ali A, B, C, D, E, V, quais todas as alternativas. O que tá errado na cada uma. Às vezes eu não preciso nem colocar fundamentação. É só dizer aí, tá errado ou não. É sim, tá? Pô, gente. É isso que acontece no QConcurso. O QConcurso, eu ainda acredito que ele seja, sim, a maior plataforma de questões do Brasil. E não vai deixar de ser, tá? É o que eu tenho pra dizer. É o que eu tenho pra dizer.